Ela é rata, é esquilo, já pari, já jabuti E a galinha é piranha, uma vaca, uma naja, cascavel Casca, casca, cascavel, casca, 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 cascavel Rato vira galinha, que dá o clou, que volta o nome, que dá Casca, casca, cascavel, casca, casca, cascavel Casca, casca, cascavel, casca, cascavel Casca, cascavel, casca, casca Batman Rato que é muito velho, que é muito velho, que é muito velho Que é muito velho, que é muito velho Qui é muito velho Que é muito velho, que é muito velho Que ode o rato, que é ouviu, que é muito velho Levad voceira, куда-c�로 c nào a cabeça Vai com a minha cabeça Quem quer mais, quem quer mais Quer tocar, quer matar, quer vender Que e baixo na vonymous Quem vai vencer sometime vai vencer Rato que é muito velho E vira muito velho Que é muito velho Vira Beyoncé Que é muito velho Queneria Que é muito velho Ponhoiers o seu nome é muito bom, Ponho e a maturra do seu nome é 9. Ponhoiers o seu nome é 9.